Para a gente conhecer melhor quem são as 12 candidatas, resolvemos entrevistá-las aqui no Bit.com. Um bom dia também para o nosso público conhecê-las, para a gente também conhecer um pouquinho mais de como está sendo esse processo, que está um pouquinho mais longo, em função da pandemia. É uma escolha diferente. A gente resolveu começar essa série de entrevistas em ordem alfabética, de forma decrescente. Então, dessa forma, a primeira candidata a ser entrevistada aqui pela equipe de jornalismo do Bit.com. Bom dia, é Vitória Bordin. Vitória, bom dia! Bom dia, Márcio. Bom dia, Corlate. Bom dia, Ariel. Bom dia a todos que nos acompanham, mesmo que nessa manhã fria de quarta-feira. Feliz em podermos estar juntos. Muito obrigado. Já quero agradecer de início, Vitória, por ter aceitado conversar com a gente. E, para começar, como o objetivo aqui é apresentar vocês para o público do Bit.com, bom dia, fica o espacinho, então, para você dizer quem é a Vitória e por que quer ser rainha da Festa da Uva. Então, Márcio, eu sou Vitória Bordin, tenho 25 anos. Na Festa da Uva, eu represento o supermercado Vantajão e a Samburá, casa de caça e pesca. E Vitória é casa cheia, é encontros, é gente reunida. E eu estudo relações públicas na Universidade de Caxias do Sul. E eu resolvi participar do concurso e ter a possibilidade de me tornar rainha para promover encontros e contar histórias. Aprender sobre ela e poder contar as pessoas e representar da melhor maneira possível a nossa festa e a nossa gente. Muito bem. Vitória, estão aqui conosco também no programa, no Bit.com, bom dia. Nossos jornalistas, nossos colegas usuais também vão entrar no bate-papo e tem pergunta para você. Primeiro, acho que o Corlate. Bom dia, Vitória. Bom dia, Corlate, tudo bem? Tudo. E eu tenho certeza que a expectativa está aumentando com o passar dos dias, contagem regressiva, faltando 10 dias, né, para o grande concurso da Rainha e Princesas da Festa da Uva. Vitória, conta um pouquinho sobre a tua experiência em concursos. Você já tem alguma experiência? É a primeira vez? E como é que está o coração com o passar do tempo e chegando o grande momento da escolha da Rainha e Princesas da Festa da Uva? Então, Corlate, essa é a minha primeira experiência com o concurso. E o coração, a cada dia que passa, ele bate mais forte. Nós esperamos muito por esse momento, mas aí quando ele está a cada dia, a cada vez mais perto, nosso coração começa a bater mais forte. Mas a minha expectativa é de que seja um evento lindo, que seja um momento de encontros, de alegria, e mesmo que diante dessa pandemia, com todos os protocolos que nós precisamos seguir, que a energia do público possa estar com nós e que esse seja o start de um novo ciclo que se inicia no dia 26 de junho de 2021 para a nossa festa. Muito bem, Vitória. A Ariel também tem pergunta, tem questionamento. Ariel, acho que estamos com um problema no seu áudio. A gente já retorna com o Ariel. Enquanto isso, eu vou te perguntar, Vitória, como é que tem sido essa etapa mais em função, para tu explicar para a gente, em função da pandemia? Tu deve ter acompanhado outros concursos e as candidatas faziam muitas visitas a locais da cidade. Vocês têm conseguido fazer esses roteiros? Não? Se sim, como é que tem sido, em função da pandemia, com as restrições, ser candidata logo nesse período? Bom, Márcio, o nosso concurso começou antes da pandemia, né? Então, obviamente, havia um planejamento antes disso, que infelizmente não pode ser cumprido, mas nós conseguimos absorver tudo que o concurso podia nos possibilitar e eu ouso dizer que nós tivemos a possibilidade de chegar mais longe, porque o advento da internet nos possibilita isso. Então, nós tivemos palestras com pessoas de fora que talvez, se tivesse que ser presencial, nós não teríamos oportunidade. E esse tempo maior de pré-concurso, ele nos possibilitou conhecer mais a nossa história, né? Então, todas as coisas, elas têm o lado bom e, claro, por óbvio, o lado ruim, mas ele não deixou de ser menos rico por conta da pandemia. E a comissão social se esforça a todo momento para que as nossas expectativas sejam cumpridas, porque, afinal de contas, nós estamos falando do nosso sonho. E nós tivemos um concurso diferente, mas não menos importante, não menos aproveitado do que os outros. Muito bem, Vitória, agora sim, acho que o Ariel restabeleceu ali o som, tem questionamento. Oi, bom dia. Márcio, está chegando agora? Sim, agora está chegando muito bom. Bom dia, Vitória. Tu já fez menção agora sobre essa questão do tempo, né? Acho que ninguém foi tanto tempo candidata como vocês, né? Desde 2020 teve o adiamento no ano passado. Mas como é que ficou essa situação, assim, na parte mesmo de se sentir, assim, a coisa não acontecendo, a dúvida se ia ter festa? Acho que vocês viveram uma aflição. E também parabéns, né? A gente aproveita para parabenizar pela perseverança, pela manutenção do compromisso, né? E aí decorre uma situação também que esse adiamento, essa situação toda, ela meio que desconectou a cidade da festa normal, né? Porque as pessoas vivem no meio da pandemia e tal. Como é que vocês veem esse desafio de, de certa forma, reconectar a cidade com a festa, resgatar a atenção da cidade para o ano que vem? E a festa provavelmente vai ser um marco bem importante o ano que vem, de retomada de público em eventos com as pessoas vacinadas, de retomada da economia. Então vocês acabam tendo um compromisso e um desafio grande pela frente. Como é que é encarar isso? Bom, Mariel, vou começar te respondendo sobre esse tempo de concurso, então, né? Como eu mencionei antes, a comissão, ela foi... Nós costumamos dizer que elas são muito nossas mães, assim, porque elas estão lidando com os nossos sonhos. Então elas foram... Mantiveram o nosso sonho vivo. E eu acho que nós tivemos a possibilidade de entendermos o porquê nós realmente assumimos esse compromisso. Quanto ao nosso, enfim, nosso desafio de retomar a festa da uva, eu acredito que a festa da uva de 2022, assim como nesses 90 anos de história, mas a festa da uva passou por vários marcos na história, a festa da uva de 2022, sem dúvida, vai ser um marco na história. Porque vai ser a retomada dos encontros, dos abraços, dos sorrisos, vai ser a retomada do nosso turismo, da nossa economia, e o nosso desafio fica, então, em encantar as pessoas, em contar a nossa história e trazê-las e instigá-las a conhecer a nossa festa e aquilo que a gente tem. Então é uma honra poder participar desse momento que, com certeza, de fato, ficará na história, assim como todas, mas essa em especial. Muito bem. Vitória, a gente percebe que quando tem entrevista com as candidatas, a audiência sobe. Inclusive, dá para perceber também que muitas candidatas também estão acompanhando e isso mostra que vocês estão bem unidos também. Acho que acabou esse processo um pouquinho diferente também e acabou unindo vocês. Pois é, Márcio. Nós nos tornamos amigas, confidentes, porque nós sabíamos que, juntas, nós poderíamos chegar mais longe. Então, numa cidade na dimensão que é Caxias do Sul e 12 candidatas, não seria possível que nós divulgassem, que somente um trio divulgassem essa festa. Então, esse tempo serviu para que nós nos aproximássemos e nos tornássemos uma unidade que está pronta para qualquer coisa, para o que der e vier. Então, obrigada, meninas, por estar nos acompanhando e, com certeza, amanhã eu vou estar acompanhando as próximas que vierem e nos próximos dias também. Vamos aproveitar. O Corlate vai ler alguns desses recados que estão chegando para vocês. Vamos lá, Corlate, que eu coloco na tela aqui também. Ok. Tem a Sueli Zotti, que está em Flores da Cunha na audiência. O Valmir Nécio Poster, mandando uma ótima quarta-feira a todos. A Cristina. Ela é a Cristina Binsfeld-Lauter, mandando um bom dia. A Bruna Malman, mandando um bom dia. Luana Bonamigo, mandando um bom dia, inclusive, com o cachinho de uva e um coraçãozinho. A Carolina Brandalice Reck, também na audiência. A Eva Willig, deve ser o Willig. Linda, vai em frente, diz a Eva. Também o Sidney regou na audiência. Aqui o Guilherme de Paula, linda. Vi, orgulho de ti. A Bruna Malman, estamos juntos. A Cleonice Ricone dos Santos, ela diz, lindas, Vitória. Ela manda os recados, os recados dos internautas, das tuas colegas, candidatas também. E olha, legal isso, né? Todo mundo com uma expectativa muito grande, porque está chegando a hora, Vitória. Está chegando, está chegando. Nós estamos a dez dias da escolha e acreditando que, mesmo que diferente, vai ser um evento lindo, com a energia das pessoas lá em cima, mesmo que no online, nós esperamos por esse momento. E esse momento não vai ser menos importante devido ao momento que nós estamos vivendo. Então, o coração está acelerado, mas com uma sensação de que estamos cumprindo com aquilo que nos comprometemos. Muito bem. Ariel, mais um questionamento? Não, acho que mesmo registrar, assim, como mencionei antes, a gente tem que parabenizar as candidatas pela perseverança. Realmente, talvez, a festa mais desafiadora, uma, ou pelo menos, dos tempos que a gente recorda, né? Dos tempos modernos da festa da uva. A gente não sabe lá como foi no pós-guerra, deve ter sido difícil lá em 1949, mas agora, com a pandemia, esse desafio. Também desejar boa sorte, né, Vitória, pelo concurso e um agradecimento. Acho que a comunidade caxiense tem que agradecer a persistência das candidatas e o trabalho que elas terão ano que vem é preciso ressaltar, vai ser muito importante, tanto as que forem eleitas soberanas como as embaixatrizes, né, Vitória, quanto a esse resgate. A cidade está desconectada da festa por causa da pandemia, claro que isso vai ser retomado, mas vai ser um evento que vai reinjetar vida na cidade. Vai ter público, porque as pessoas vão estar vacinadas, vai retomar a economia, vai retomar o espírito comunitário e a festividade, né, Vitória? Acho que o papel que a Festa da Uva teve ao longo de todos esses anos se sintetiza nisso que vai acontecer no ano que vem e vocês são parte fundamental do sucesso desse evento. É isso. Muito bem. Então, para a gente encerrar a entrevista contigo, Vitória, acho que está chegando mais recados aqui. O Corlate disse que está chegando, então a gente não pode deixar de mostrar e colocar na tela. Olha aqui, ó, tem o recado da Neuza Jaques. Linda, vai em frente. Marlene Dahmer, bom dia, linda. Eliana Barbieri, bom dia, Vitória. Você já é nossa representante desta festa linda. A Jacira Onze, acompanhando tudo. São os internautas participando aqui no Bit.com. Bom dia. Muito bem. Então, obrigado, Corlate, pela leitura dos recados. Então, para a gente finalizar, Vitória, gostaria que tu deixasse um recado final. Aproveita para deixar tua mensagem para a comunidade caxiense. Claro. O último minuto aí é teu. A mensagem que eu quero deixar é que a gente continue acreditando, porque a pandemia nos ensinou que nós precisamos acreditar. Esse momento vai passar. A nossa Caxias vai voltar a ser uma Caxias alegre de encontros. A nossa casa vai voltar a ser cheia. E também quero aproveitar para convidar as pessoas a estar com nós no dia 26, às 20 horas, através dos canais da Bit.com.tv, acompanhando esse momento que nós esperamos tanto. E muito obrigada pela oportunidade e pelo espaço de estarmos juntos nesta manhã. E convido também a todos acompanharem as outras candidatas que virão nos próximos dias. Muito obrigada, gente. Muito, muito obrigado, Vitória. Sucesso e até mais.